O aumento de quase 300% no salário do governador, 400, Megali? 400%? Foi pra quanto? Foi pra 41? De 10 pra 41? 10 é pouco, né? A proposta... Ah, foi pra 30, não, então 300% 300% o Sandro tá dizendo A proposta inicial era 41 mil reais, né? Então, se fosse o caso, seriam 400% Enfim, salário do governador de Minas Gerais foi aprovado em primeira votação esse aumento aqui A Bruna Vale vai nos trazer os detalhes O projeto de lei que propõe um aumento de quase 300% no salário do governador de Minas, Romeu Zema, do Novo, é aprovado em primeiro turno pela Assembleia de Minas O texto votado ontem prevê que o salário de Zema, que hoje é de 10.500 reais, passe para 37.500 reais ainda neste mês Já o do vice-governador será de 33.830,96 reais Agora o texto volta para a análise das comissões Antes de ser votado em segundo turno no plenário da casa Era um salário muito baixo Pra ser um governador, é Vamos combinar, né? O timing não é dos melhores Qual o timing bom, aliás, né? Pra você aumentar qualquer salário em 300, 400%, né? É, 300, 300 e tantos Na verdade, 200, quase 300% É um aumento substancioso, mas é impressionante que Minas Gerais pagasse até, até ainda agora, 10.500 reais Tem um detalhe Estamos falando de Partido Novo Que é um partido que defende o Estado mínimo, né? Que defende, ah, a pessoa não tem, o político não deveria sequer ganhar salário Ele tem que, né? Se doar pra fazer isso e tal Não tem que usar dinheiro do Estado pra fazer esse tipo de coisa Zema também usou isso nas campanhas dele Não tô dizendo que seja certo Eu só tô dizendo que é o que o partido defende, né? Eu não quero parecer o defensor do partido Enfim, a hipocrisia mandou aqui o Luiz O Partido Novo é um partido liberal, não é? É um partido libertário Ele não defende a ausência de governo e de Estado Não Defende um Estado mínimo e enxuto Mas isso não significa não haver salários pra Executivo Aqui, ó, Carla, o Zema, ele não recebe salário, ele doa É, ele doava, né? Ele doava, isso Ele adotou uma nova postura Em relação ao próprio salário dele Ele chegou a doar E disse que doaria Até ele conseguir ajustar O salário do funcionalismo público O que, segundo ele, foi conquistado em agosto de 2021 Aí, mesmo depois de ter colocado O salário em dia do servidor público Continuou doando até o mês de dezembro Do ano passado Então é isso Muito bem